No dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, fez 12 anos da morte de um dos maiores gênios de futebol de todos os tempos. Mané Garrincha, a alegria do povo. Mário Filho dizia que quando Garrincha pegava na bola, ninguém era mais torcedor de A ou B. O público passava a ver apenas a jogada mágica. Ia-se assistir a um jogo e via-se Garrincha. No fim, as duas torcidas queriam apenas que Garrincha apanhasse a bola e começasse a fazer as suas delirantes fantasias. Com vocês, o mais famoso camisa 7 de todos os tempos, Mané Garrincha. Aplausos 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 O que é o futebol mundial? O que é o futebol mundial? O que é o futebol mundial? Somente no terceiro jogo é que a comissão técnica tomou juízo e escalou Garrincha. Sua estreia foi contra a poderosa Rússia, uma das favoritas. E a partir daí o Brasil ganhou duas copas. Nelson Rodrigues vai contar essa história pra vocês. Garrincha é o meu personagem da semana. Como marcar o marcado? Como apalpar o impalpado? Na sua indignação impotente, o adversário olhava Garrincha, as pernas tortas de Garrincha e concluía. Isso não existe. Garrincha resolveu caprichar no bairro. A coisa virou show de grande hotel. E tem razão um amigo que ouvindo rádio ao meu lado... O Brasil é o campeão do mundo. E o brasileiro mais ferrafado, mais borra botas, enrola-se num manto como um rei lia. O Brasil venceu. Somos milhões de reis. Vocês acabaram de rever a consagração mundial de Garrincha. Quem quiser maiores detalhes, procure esse livro de Mário Filho. Copa do Mundo 62. Uma obra-prima da literatura.